Bom dia, bom dia galera, bom dia pessoal de Artboard, bom dia pessoal do YouTube Já estamos aí com 84 mil inscritos né, beleza Hoje é sábado de manhã, estamos aqui na Suíça que agora é 13 horas e 10 minutos São 4 horas a mais que no Brasil né, e sabadão de tarde, vou dar uma saída agora Mas eu quero deixar uma coisa para vocês, seguinte galera, eu vou fazer alguns ensinamentos para vocês aí no simulador truque De manobra de caminhão, como que se faz para dirigir defensivamente nas estradas, ter mais paciência, ser profissional mesmo no volante E eu fiz um tutorial aí, e vai ajudar muita gente às vezes, apesar de ser um jogo Mas é que bem assim, na verdade ele simula bastante a realidade Eu como sou profissional e tenho praticamente 25 anos que mexo com caminhão, com essas coisas Vou ensinar através desses jogos, algumas dicas para vocês sobre manobra, direção, como é que faz para entrar numa doca E sempre explicando para vocês mais ou menos como que é uma dirigibilidade defensiva nas estradas E espero que vocês gostem, é uma brincadeira, é um vídeo de teste, vocês caso gostarem eu continuarei fazendo Se não, eu paro, mas eu acredito que vocês vão gostar, porque realmente quem é profissional tem mais habilidade no jogo De que a piazada que joga por aí, o ETS2, o simulador, o simulador, o simulador Então a gente que já é, já tem a prática real de verdade no dia a dia A gente tem um pouco mais habilidade que a piazada aí Mas espero que vocês gostem, os meninos aí que não ficam recalque aí, porque eu entendo que a gente tem um pouco de habilidade E há mais que o pessoal aí Bora lá então, jogar o vídeo aí para vocês dar um assentinho, um pouco da experiência de um profissional fazendo o jogo do simulador truque Beleza galera, vamos lá Bom pessoal, vamos lá então, vamos começar aqui Vocês prestem bastante atenção, que exige muito profissionalismo E na vida real, você tem que dirigir mais ou menos dessa mesma forma que eu vou ensinar para vocês no simulador truque Existem muitas manobras, muita coisa aí que você tem que aprender Precisa não ser agressivo, tem que ser um motorista pacífico Para, opa, espera aí que esse cara aqui está me atrapalhando aqui um pouco Então é, a dirigibilidade com segurança é mais ou menos da forma que eu vou ensinar para vocês aqui A pessoa, esquece o carrinho aí, esse carrinho aí não tinha ninguém dentro Tem que dirigir de uma forma correta Para que a pessoa tenha uma noção de espaço Que a pessoa não atrapalhe no trânsito Tenha uma paciência e Seja um bom profissional Porque na verdade, você sempre tem que estar Atento a qualquer obstáculo Na via, na rodovia É sempre desse jeito O que esse cara está fazendo aqui Sabe para lá, olha, ainda tem que enfrentar a gente ainda Sempre tem uns pés de breque meio que não sabe muito dirigir Mas a gente é profissional, a gente dá um jeito Também não tinha ninguém dentro Então a gente tem, eu sempre falo para vocês que A forma de dirigir Corretamente É mais ou menos desse jeito Que eu vou postando para vocês A parte mais difícil é você O que esse cara está fazendo aqui Eu quero que vocês prestem bastante atenção Nas minhas dicas Porque na vida real Você tem que ter Mais ou menos esse tipo de De habilidade Eu como sou um profissional há muitos anos Dirigindo caminhão Tenho um pouco mais de facilidade no jogo Então o pessoal às vezes acha estranho Não, mas Como é que pode jogar tão bem? É porque a gente tem já Uma certa experiência De estrada A gente tem que ser mais paciente Não pode ser Ser agressivo Na rodovia Então a gente tem que Acaba às vezes Tendo que ter Mais Esse carro está fazendo ali à frente Tem que ter menos Quanto mais Paciência e calma você tiver A gente Acho que eu errei aqui Estou só manobrando aqui galera Então só para vocês terem uma ideia Então Uma parte de manobra aqui Que é bem complicada Mas a gente Esse caminhão que eu peguei aqui Porque eu estou no início do jogo É meio pequeno Mas é Futuramente Eu vou estar com um caminhãozinho melhor Sei porque tanto poste rapaz Olha o outro aqui rapaz Sai da frente rapaz Eu quero que vocês prestem atenção Nessas dicas Porque pode Amanhã depois Você precisar Para poder Na verdade Dirigir Um caminhão de verdade Então É muito importante Você Estar sempre atento A A Os obstáculos Que aparecem Que Tem muita imprudência No trânsito Na verdade Essas dicas Podem salvar vidas As pessoas Podem De alguma forma Usar isso Na vida real Para poder Quando for Por em prática O caminhão Que for sair na estrada Isso pode ajudar muito O caminhoneiro Que existe A pessoal Que joga No virtual Eles tem Esse Um problema De achar Que é tudo muito fácil Né Mas a gente Conhece bem Aqui Tem as manhas Do profissionalismo E acaba Tendo uma certa Facilidade A mais Do que os outros Galera Eu acho que esse caminhão Deve estar com algum problema Na direção Eu vou ter que dar Uma encostada Aí Em algum lugar Para arrumar Mas é Logo logo Eu volto Porque eu acho que ele deve estar com Com algum problema Na direção Mas é Mais ou menos Por aí galera Tá bom Um abraço Até depois Fui